Opa, fala rapaziada, tudo beleza? Tio Sena na área, mano, e hoje retornamos o nosso maravilhoso Anime Fight, galera, isso mesmo, mano, totalmente fit to play. Rapaziada, quem não assistiu o nosso último vídeo, fizemos um avanço muito, mas muito interessante até chegar aqui, né, no Coliseu Divino, mano, se eu não me engano o nome desse mapa, se eu não me engano, deixa eu só conferir isso mesmo, galera. E, mano, consegui aí completar todas as missõezinhas aqui, tá? Então vamos pegar logo isso daqui, rapaziada, né, vamos pegar logo essa última missão aqui do mundo, beleza? Zeramos aí este mapa, tá? Então vamos pegar aqui as nossas conquistas, né, de dinheirinho aí, muito bom, e como vocês podem ver, nós temos então aí todos os medalhões de todos os mapas que a gente já passou até o momento. Então tem muita coisa que a gente já fez, galera, mas ainda falta, ó, muita coisa, praticamente o dobro, meu parceiro, ainda foi a alta, né, mano? Mas tá aí, galera, vamos só conferir as montarias que a gente pegou, tá certo? Essa montaria aqui, ó, desse mapazinho, tá bom, que a gente pegou, essa montaria, ela é bem da hora, pra falar a verdade, tá, galera? Eu gosto dela, ela é bem grandona, mano, bem interessante, tá certo? Nós temos, mano, a outra montaria que é essa daqui, essas asazinhas aqui, ela é bem legal, tá, rapaziada, ó, são asazinhas bem interessantes, bem legais aí com vocês, tá, mano? Muito bom! Nós temos também, galera, a outra montaria que é essa de fogo, tá, do mundo anterior, né, ó, que você fica aqui pegando fogo, bicho, que é isso? Lá parece muito aquela da Tatsunap, né, que a gente fica com os tornados e tudo mais, mas aí, galera, nós temos a última montaria, que é essa que a gente pegou. Do meu ponto de vista, essa daqui é a mais triste, aí, tá, rapaziada, não curto muito ela, não, eu acho ela um pouco estranha, tá bom? Por enquanto, a gente vai ficar com essa anterior aqui, beleza, galera? Show de bola, a gente vai ficar, então, com essa aqui. E como vocês podem ver, galera, mano, a gente conseguiu pegar o nosso primeiro secreto, isso mesmo, galera, pegamos, então, aí, o nosso primeiro personagenzinho secreto. E, mano, adivinha qual o mundo é? Ah, mano, não vale, vocês pescaram, vocês viram pela capa, não é mesmo? Mano, foi exatamente deste mundo, galera, eu fiquei aqui girando um pouquinho e conseguimos pegar. Como vocês podem ver, mano, eu tenho até que pegar um pouco desses personagens aqui, pra poder completar, mano, aqui a nossa missão, né, que a gente tem que pegar os personagens e depois eu tenho que voltar nos outros mundos também, galera, pra poder estar completando eles aí e a gente poder, mano, tá, né, ganhando nossas conquistas, tá bom? Então, ó, beleza, já posso até pegar aqui, ó, nem precisa pegar nem lendário, galera, tá? Não precisa pegar nem lendário, porque a gente já tem aí, ó. Então, show de bola, pegamos aqui, ó, vamos dar de feed, mas tá aqui, galera, esse daqui é o meu personagem secreto, meus parceiros. Respeita o tio Senna, mano, respeita o tio Senna. Deixa eu desequipar esse daqui, mano, que eu nem preciso, tá? Vamos tá desequipando aqui, ó, beleza, galera. Então, como vocês podem ver, galera, eu upei ele até 250, tá dando 260 trilhões. Esse meu aqui tá 251, tá 480 trilhões. Ah, Senna, porque ele tá mais forte, galera, porque ele tá shiny e também, galera, esse meu personagem não tem passiva alguma, tá? Então, vamos lá no nosso mundo, né, de Natal, galera, e colocar uma passivazinha lá, mano, nele, tá bom? Então, vamos ver aqui qual a passiva que a gente pode estar colocando de interessante, meu parceiro. Então, vamos lá, vamos dar o tokenzinho aqui, né, galera, vamos girar em busca aqui de uma passiva interessante. Se você ainda não deixou teu like, mano, deixa o teu likezão aí, muito brabo, rapaziada, pra tá ajudando o canal do tio Senna. E se você quiser, galera, pegar uma roupinha sensacional por apenas 5 Robux, meu mano, tá aqui o link na descrição, beleza? Vai lá comprar, mano, ajuda o canal do tio Senna, meus manos. E vamos lá, vamos girar um pouquinho aqui, ou, mano, se viesse uma daquela dali em crepúscula, meu parceiro, secreta zona aí, pro nosso personagem Zeus, seria sensacional, né, mano? E, cara, eu nem tava pensando, gente, em pegar, nem tentar pegar personagens secretos, eu realmente só tava girando um pouquinho aí, passei algumas horas girando, e ele veio, mano. Eu fiquei, caramba, mano, que sensacional, né, rapaziada, que sensacional. Generoso, não, vamos lá, mano, eu preciso de uma passiva um pouquinho melhor, tá bom? Rapaziada, é o seguinte, eu não consegui pegar uma passiva tão interessante, foi só essa Winter Wolf, tá, galera? Ela aumentou praticamente aí 200 trilhões do nosso poder, né? Então, show de bola. Ainda tenho que fazer uma coisa, galera, que é o seguinte, cara, vamos aqui na câmera do tempo, e na câmera do tempo eu tenho um personagem que eu deixei aqui na incubadora, tá? Porque a gente fizemos aí alguns níveis na incubadora, galera, tá vendo? Ó, 54, meu Deus, mano, o povo foi muito ele, tá? Então vocês podem ver que tem um, mano, esse daqui, olha aí, 150 trilhões, já vai tá ajudando, porque é melhor do que os personagens que eu tinha aí de Natal, tá certo? Então vamos colocar logo esse daqui também, pra poder ficar um pouquinho aí na nossa incubadora. Com isso, galera, nós estamos com esse time aqui, então vai sair daqui a pouco o Papai Noel, né, e entrar esses outros. Galera, sinceramente, eu acredito que do evento, mano, o Papai Noel, ele ainda é um pouquinho mais forte, tá vendo, ó? Só que, ah, não vale muito a pena, galera, porque pra upar eles não tem como, beleza? Ah, mano, esse daqui, ó, olha o tamanho do meu Zeus que ele ficou, olha isso, o tamanzão do Zeus, meu parceiro. Respeita o Zeus, mano, o Zeus ficou overpower demais, galera, demais mesmo, tá? Então vamos lá, vamos avançar um pouco mais, como vocês falaram aí pra mim, sempre avançando. O que é isso, maluco? O que é isso aqui? Meu Deus, ei, 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 meu Deus, mano. Caramba, eu esqueci o nome do bicho, mas tá, cara, olha isso. Caramba, mano, tá um pouco bugado, eu acho, tá, galera? Eu acho que tá um pouquinho aí bugado, tá? Beleza, então vamos lá pro próximo mundo, que é o Reino dos Quatro. Tá, ok, Reino dos Quatros, eu não lembro exatamente qual é esse anime aqui, Estrela Mago. Vamos, ah, não consigo porque eu tô pobre, galera, pra dar os multi-opens, né? Depois a gente vai ainda fazer isso daí com toda certeza, meus manos, tá? Ok, ah, mano, eu não consigo ver qual, não sei, tipo, a coisa qual é o anime, tá certo, galera? Desculpa, eu não consigo realmente pensar em qual seria esse anime aqui, tá? Mas em compensação, já tá vindo 200 o nível dos personagens, já tá interessante, né, mano? Ah, tá interessante, ó, pegamos, tá um tanque, maluco, ó, que isso, um tanquezão aí. Cara, esse personagem aí vai ser interessante, hein, mano? Será que ele, não, acho que ele não passa no nosso mítico do mundo passado, não, rapaziada, né? Deixa eu ver aqui, cadê o tanque, mano? Tá aqui, ó, tanquezão. E, ó, 200, é, bilhões, não sei não, hein, mano, não sei não, nosso, quanto é que ele já tá aqui, ó? É, 200, não sei não, acho que não vai passar, não. Vamos ver aqui, ó, deixa eu clicar aqui, beleza. Ele vai, é, não tem nem condição, né, mano? Não tem nem condição, rapaziada. Nossa, aqui, ó, ainda é bem melhor, bem mais forte, beleza? Então, show de bola, galera, missãozinha aqui, ah, esse mundo aqui, deixa eu ver se ele vai ter alguma coisa especial aqui pra gente, galera. Não, pelo jeito, nós não temos nenhuma máquina específica aqui dele, tá? Então, os inimigos estão aqui, não estão tão poderosos, né, galera, os inimigos, mas eles já estão dando um dinheiro bem interessante, mano. E eu tô com o Bust, mano, eu tenho que aproveitar meu Bust, né, galera? Meu Bustzinho aí tá só truando, mano, a gente precisa de mais. Deixa eu cadar o... Mano, que mapa grande, velho. Pelo amor de... Olha isso! Que isso, maluco? O mapa é gigante, mano, esse mapa. Vamos ver aqui, galera, quanto é que esse inimigo aqui vai dar pra gente, mano, de dinheiro, né? Eu quero ver, vamos lá, vamos lá, os Suns, né? Mano, depois eu tenho que ver quanto é que eu gasto. Ah, os poderes, né, galera? Nem notei, mano, os poderes dos personagens, gente. Agora a gente pode utilizar ele sem problema nenhum. Por quê? Porque, cara, a gente tá com uma qualidade muito melhor, rapaziada. Muito melhor mesmo, tá? Olha isso, olha isso, sem trava, é bom demais, mano. Caramba, tá bonito, mano, tá bonito os poderes deles, hein? Show, galera, dá pra gente farmar muito dinheiro. E eu vou só ver ali, galera, na trial, né, onde tem a trialzinha, pra gente poder ver quanto é, galera, pra mim comprar esses busts de dinheiro aqui, mano, que eu não tenho. Mas aí eu acho que vale mais a pena a gente fazer aquela estratégia de venda, talvez, né, mano? Talvez vale bem mais a pena aí pra gente. Então vamos aqui, ó, rapidão aqui no desafio, né? Show de bola. Aqui no desafio, galera, eu só queria que vocês me respondessem uma coisa, mano. O seguinte, existe pra gente poder jogar os Defens, só que eu não sei se a gente pode comprar. Eu acho que a gente pode comprar, né, mano, os Defens aqui, ó. É, galera, comprando. Beleza, cara, beleza, sem problema nenhum. Nós temos muitas coisas aqui, ó, Dojon Token, né? Cara, depois tem que jogar uma Dojon, tá, galera? Acho que no próximo vídeo a gente vai jogar uma Dojonzinha aí pra ver. Cadê, mano? É esse daqui, ó, de dinheiro. 250, tá? 250 a gente vai precisar, né, pra gente poder. Mano, eu nunca consigo jogar essa normal, hein? Que isso, gente, o Senna. Que isso, meu parceiro. Depois a gente tem que jogar, mano, tá? Nós temos aqui a Pedra do Poder, a gente também tem que jogar esse Modozinho aqui pra poder garantir aí pra gente, né? Então, ó, galera, a gente ainda pode avançar os mundos, então a gente tem que avançar, né, mano? Como vocês mesmos falam pra mim, vai avançando, Senna. Avança os mundos, que é muito mais importante, beleza? Então vamos lá. Esse aqui, ó, 10, a gente ainda pode avançar esse mundo. Então já avançamos dois mundos comparado com o outro. Esse aqui é o de gelo, ó. Opa! Disjuntou. Cara, isso daqui, se eu não me engano, galera, você sacrifica dois personagens e coloca a passiva... Pra ele ficar com duas passivas. É, lembrei, lembrei. Isso mesmo. Você coloca dois personagens, exemplo. Tem dois divinos aqui e um aqui, ele vai receber as passivas, né? Tipo, ele vai poder colocar duas passivas. Eu acho que seja isso, mano. Não é isso? Se eu não estiver confuso, galera, comenta aí, mano. Outra coisa que eu quero fazer com vocês vai ser o nosso primeiro craft, tá, galera? Primeiro craftzinho também eu quero estar fazendo aí com vocês. Porque o craft, ele vai ser muito útil pra gente. Subir de nível, ó. A gente pode fazer isso daqui. Cara, eu quero muito fazer isso daqui. Eu não sei como é que eu faço, tá, galera? Pra duplicar. Mano, que isso. Sensacional, meu parceiro. Esse mapa aqui, eu me lembro, mano. Esse mapa, ele é muito legal, cara. Esse mapa, tá, galera? Dá pra gente poder depois estar zerando eles aí. Sem problema nenhum, tá? Próximo mapa, deixa eu ver aqui. Ele precisa de 30. Mano, dá pra gente subir, mano. Agora a gente vai pro abismo, né? Eu acho que é o submundo, tá? Esse mapa aqui eu me lembro, cara. Eu me lembro dele também. Sem problema nenhum. Então, estamos no mapa 23, galera. Pegamos aí o mapa já 23, tá? Normalmente, eu sempre subo 4 mundos, né, galera? Mas como vocês podem ver aqui, eu acho que eu subi realmente só mais um. Porque aqui a gente já tá precisando upar extremamente o nosso time, tá? Realmente, galera, a gente vai precisar de mais upar o nosso time. Porque como vocês podem ver, os NPCs, eles já estão ficando bem, bem fortes. Então, a gente vai realmente, galera, precisar farmar muito, mano. Pra poder a gente aguentar esses mapas, tá? Próximo mapa, com certeza, já vai ser extremamente complicado pra gente. Mas não tem problema nenhum, não, mano. Vamos lá, ó. Deixa eu ver isso aqui, galera. Eu quero matar esse NPC aqui. Quero só ver pra ver quanto é que a gente vai tá dropando dele aí, beleza? Olha isso, galera, pega uns 588 quadrilhões matando apenas uma única vez esse boss, tá? Eu vou matar ele mais uma vez, galera, porque vai dar pra gente fazer pelo menos mais um update na nossa incubadora, tá? Então, depois, mano, eu vou passar 24 horas só farmando, galera, pra poder fazer um up genial aí na nossa incubadora. Porque com a incubadora, galera, no up bem interessante, a gente já vai poder, cara, tá colocando nossos personagens mais fortes, tá? Então, quanto mais rápido a gente upar os nossos personagens, melhor vai ser, porque a gente não vai ter problemas aí pra avançar de mundo, tá? Então, a gente precisa fazer isso daí. Então, eu vou matar ele aqui e a gente vai voltar lá nas incubadoras. A gente vai tirar aquele personagem que tá lá, tá? Assim, a gente já vai dar um update no meu time, porque ele vai sair aquele Papai Noel que tá, né, forte assim, tava forte, mas pra gente não tá mais. E agora a gente vai ter um time já relativamente interessante, beleza? E, cara, com certeza vai ser bem interessante mesmo a nossa evolução aqui nos próximos vídeos, galera. Por quê? Porque tá chegando, né, um nível aí bem mais forte. Então, eu espero muito conseguir zerar, mano, esse jogo aqui, sendo totalmente fit to play aqui com vocês. Cara, se você tá gostando da nossa série, não esquece de deixar o likezão e comentar, galera, aí embaixo, tá, mano? Sempre o teu comentário, ele é muito, muito importante pra gente, tá certo? Beleza, galera. Lembrando que eu tô ganhando isso tudo por conta também desse negocinho aqui de dinheiro, mano. Cara, vamos fazer o seguinte, eu tenho ainda 6 minutos, eu acho que eu vou gastar tudo isso, galera, matando esse boss aqui, né, mano? Só porque, cara, a gente precisa aproveitar aí esse bust, tá bom? E beleza, galera, então, gastei todo aquele meu dinheiro, então, acumulou aqui, ó, 4,99 é. Cara, eu nem sei quanto é o é, galera. Então, a partir desse momento aqui, eu já não sei quanto é equivalente aí ao nosso dinheiro realmente, tá? Então, vamos voltar, mano, lá no nosso, né, no próximo mundo aqui. Eu já vou liberar logo o próximo mundo, tá, galera? E aí a gente completa o nosso ciclo de 4 mundos liberados, tá? Então, a gente sempre faz essa, né, essa avança de 4 mundos, né, cada vídeo. Beleza? E aí a gente vai pro Cidade Paraíso, né, mano? A gente tava no infer... É, pra Cidade Paraíso? Deixa eu só ver o nome aqui. É, não, Cidade Psíquica, ó. Tão no inferno e vamos pra Cidade Psíquica, né? Beleza. Ah, galera, então o abismo é aqui, pra falar a verdade, ó. Eu que confundi o nome lá, tá certo? Beleza? Então, show de bola, galera. Esse mundosão aqui a gente já está. Os NPCs estão bem poderosos. Então, tá na hora da gente realmente focar em upar o meu time, tá, galera? Não posso tá aí tendo dificuldade pra avançar os mundos, tá? Pra evoluir aqui os inimigos, vamos ver como é que tá, galera, o nível deles, né? Deixa eu só dar uma abertura aqui rapidão, mano, só pra gente poder tá, né, vendo mais ou menos como é aqui o nível deles, né, dos personagens. Eu quero realmente só ver mesmo, galera, porque depois a gente vai girar. Olha, pegamos um lendário, mano. Caramba, que da hora. Ó, o lendário já tá vindo. Olha, mano, o lendário já tá vindo com 14 trilhões. Então, deixa eu vir aqui, ó, e nesse mundo, né, já pegamos aqui o lendário. E o lendário, né, ele vai ficar... É, ele não vai ficar tão poderoso, galera. Tem que ser Shine já, né? É, mas o mítico, meu parceiro, vai vir que é forte que é uma beleza, tá, galera? Forte que é uma beleza, tá? Então, vamos voltar aqui na Câmara do Templo, tá bom? Aqui na Câmara do Templo, galera, vamos pegar o nosso personagem que tá ali evoluindo. Então, vamos ver aqui, ó, até onde ele já vai tá vindo, galera. Tá quase 50, mas eu vou tirar logo ele aqui, tá bom? Então, com isso, ali vai ficar, ó, nós vamos ter um time, né, os melhores aqui, ó, tá vendo? Só na faixa aí dos trilhões, né? Só faltam esses dois aqui, que a gente também pode depois estar girando aí e pegando os novos personagens já Shine, tá, galera? Precisa ele Shine, tá? Então, aqui, ó, a gente já pode... Ih, tá, mano, não consigo fazer... Ah, eu tenho que primeiro colocar... Ah, não, tá certo, tá certo. Mas o Up, galera, é muito caro, tá vendo, ó? Não tem nem o que eu fazer agora, ó, só um Up. Conseguir fazer, tá vendo? É, realmente, galera, vou ter que farmar muito, meus manos, muito mesmo, pra poder Upar esses meus personagens aqui e avançar no jogo, tá, galera? Então, mano, no próximo vídeo vocês vão ver aí a gente jogar nosso primeiro Defense, tá certo? Não, não Defense, no caso, é a Dujon, tá? Vamos jogar a Dujon, porque a Dujon, ela dá muitas frutas, dá muitos itens que a gente vai precisar a partir de agora, tá? Pra poder estar evoluindo, deixando nossos personagens aí bem poderosos, tá bom? Então, se você gostou, você já sabe o teu papel. É deixar o teu like aí no final do vídeo e de se inscrever pra não perder os próximos episódios. A gente já tá no sétimo, no oitavo, não sei qual, mas com certeza vocês vão estar aí acompanhando todos esses episódios, beleza? A playlist tá aí no final pra tu assistir desde o começo, que com certeza tu vai estar me ajudando e você pode comentar aí, deixando as dicas pra gente, tá bom? Então, muito obrigado você que assistiu aqui, forte abraço, beijo no coração, jovem, e até o próximo vídeo. Valeu, rapaziada, fui!